E voltamos com mais Front Mission First, galera. Bom, vamos continuar. Eu não sei se é pra ir pra Doca. Vamos vir na arena rapidão? Talvez tenha alguém pra gente recrutar. Acho que não tem ninguém pra gente recrutar aqui, mano. Mas vamos testar uma parada. Eu quero ver se tem alguém pra... Não tem ninguém pra recrutar, não. Vamos lutar com a Mobs pra ver se ela é forte. Ela tá sempre lá no boteco, olhando pra gente. Vamos lutar com ela pra ver se ela dá bastante dano. Vamos tirar os mísseis. Pronto, switch. Tirar o outro míssel. Ok. Foi bem easy. É, não vai ter ninguém pra recrutar na arena. A arena só tá aqui pra gente fazer uma grana. Vamos pra Doca 16. Eu tenho certeza. Vambora. É agora, galera. Reis de Sakata entrou sozinho? Sim, ele disse que precisava falar com o filho dele, Koichi, sozinho. Hum, acho que é tarde demais pra conversar. Precisamos ir rápido. Parece que tiveram alguns reveses. Mas não se preocupe, conselheiro. Nossa base principal nas ilhas Long River estão intocadas. Vamos continuar sendo... Vamos continuar sendo capazes de processar tudo no tempo certo. No prazo correto. Pai, por favor. Temos que colocar um fim nisso. Ninguém ganha nada com esse plano. Ninguém. Ah, o mesmo velho Ryuji. Você nunca vai crescer, né? Koichi, precisamos acabar isso. Me desculpe, pai. Eu não pude ouvi-lo. Você disse que... Queria que eu cancelasse o projeto. Agora, depois de tudo que cumprimos... Sim, Koichi. Vamos acabar com esse projeto. Ele é uma falha. Falha? Perdoe-me, pai. Mas o senhor enlouqueceu. Os B-Device estão quase completos. O seu sucessor, o S-Device, já está mostrando grande promessa. B-Device, S-Device, essas monstruosidades são sua ideia. Você e aquele país que você se curva. Monstruosidades. Você se esqueceu de que o senhor aprovou esses projetos? E não percebe que a tecnologia nos permitiu transcender para o reino dos deuses? Não temos mais nada a temer desses patéticos tolos que estão tentando nos parar. Você é quem enlouqueceu, Koichi. Eu vou a público dizer ao mundo sobre suas maquinações. Eu vou levar você e esse país esquecido por Deus junto comigo. Hilde, pode me ouvir? Estou indo até você. Precisamos conversar. Vai, entendido. É tarde demais, pai. Cruzamos a linha de sem retorno há muito tempo. Destrua aquele carro. Mas, senhor... Eu te dei uma ordem. Atire naquele traidor. Caraca! Esplodiram o carro do papai! Mano! Pai! Pai! Mataram o pai do Ryuuji! O barco se foi. Chegamos tarde. Temos companhia. Tamo cercado, doido. Caramba! Só dá pra levar oito. Tá de sacanagem. Ah, o Sakata já tá... O Sakata já tá em posição, já. Eu não vou levar suporte nessa luta aqui. Vou levar só dano. Vambora. Caramba, mano. Tem que proteger o Sakata. Vamos pra cá. Pra junto dele aqui, mano. Eu não sei pra onde é que o idiota vai. Então vamos ficar perto dele aqui. Eu não sei pra onde é que o que é 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 que Beleza Ah, a gente pode controlar ele Ele tá sob o nosso controle Nossa, só tem comando Caramba, cara Só tem bicho fodido aqui, mano Tem uns caras muito fortes aqui Eu juntei ali do lado dele Porque eu achei que ele não andasse Droga Eu pensei que ele fosse um Ghast Ah, caramba Pensei que eu fosse chegar em mim Tá bom Natalie, ataca esse grandão aqui Ah, tira a arma dele Ótimo Caramba, ele atacou com outro braço Eu devia ter adivinhado Ahn Vamos atacar aqui Lembrando que o Donkey só Atira uma vez, né Errei a porra do míssel Tá de sacanagem, né Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Petralhadora dele Ah, cara Como é que erra, velho Esse jogo tá me dando aquele PTSD, mano Estresse pós-traumático Eu vou perder o JJ O JJ não vai sobreviver, não Vamos vim pra cá Já saibam que o JJ vai morrer, galera Vamos lá Arranca o braço Tchau Destrói a perna Não destruiu a perna Devia ter destruído o braço Ahn O Kit vem pra cá Vamos lá Metralhadora Minigun Na fuça Pronto, acabou Tem essa não, doido Ahn Vamos atacar esse cara aqui Ah, no bracinho No bracinho de míssel Ahn May, vem pra cá Vamos lá Boa Nossa Na fuça, cara Como é que tem tanto dano, cara? Cara Caramba, três missiles, mano. Nossa. Caramba, mano. Tome. Pena que a metralhadora não arrancou o braço. Tava atacando, né? Eu vou me defender. Arrancou o meu braço, filho da... Nossa, deu flash na Nathalie. Cretino, cara. A Nathalie vai morrer. Ah lá, correu da gente. Ah, o bichão. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Esses missiles não podem ficar vivos. Eles vão matar a gente. Errou. Puta merda, cara. Como que erra um tiro desse? Ah, cara. Não, cara. Não. Como que o cara erra um tiro... Cara, assim... Não é pra errar o tiro. Não é pra errar o tiro. Ah. O que é isso? Hmm, dá pra andar? Dá pra andar com a May Vamos atrás do PeeWee, mano Por um segundo eu achei que a May fosse morrer aqui Mira na cara e reza pra acertar Ah, vem você pra cá também Será? 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 Ah, ele tem menos dano, né? Vou mirar no braço Ah, eu vou me curar aqui Cara, a Natalie tá parada A May tá aqui Vem pra cá Desce a porrada, JJ Não atordoou, mano Ah, não deu double Às vezes não dá nada, né? O ataque Não intriga nenhuma defesa Nenhuma habilidade Caramba, mano Que filho da mãe tu vai tomar Na cara Na cara Na cara de novo Ah, não 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 Metralha ele, doido Na fuça Morreu Para de bater na Natalie Smoke Filho da mãe Ah, eu tô atordoado com ela Não consigo mover ela Vamos mirar na cara dele O míssel Eu vou mirar na cara, mano Eu preciso matar esse cara Oi, toma Não é que valeu a pena Eu vou punir todo mundo Que vier atacar a Natalie Com o míssel na cara Tome Vai atacar a Natalie, otário Ah, fica parada aqui Piuípa Não dá merda Eu acho que é bom O Lloyd bater Ah, bate aqui no braço Piuípa Ah, switch No outro braço Aê, boa Tiramos todo o potencial De dano Do desgraçado Não vai dar mais dano nenhum Na gente Cura o braço direito Vem pra cá JJ Frederic Vem pra cá Míssel Pegou na cara Só sobrou a cara e a perna Ah, pegou na perna, mano Caralho, nas costas do Lloyd Vai lá, Lloyd Ah lá, não perdi nada Na cara De novo, Lloyd Na cara Piuíu Hum, vai tomar Na cara Nossa, mas tu é ruim, Natalie Tu é ruim de mira, hein, Natalie Ah lá, voltou o grandão A formigona A tona jura voltou Aê, pronto Um stunzinho É bom Um stunzinho Copo d'água Não se nega a ninguém, né Míssel na cara Tom Ah, mano Não morreu Vou dar um soco Ah, mano Não O cara tá vivo ainda Aê Aê Vamos vir pra cá Tom Um stun-key na cara Ei Errou Míssel Eu não sei vocês Mas esse barulho do Pim 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 Da empilhadeira Ele enche o saco, cara Ele enche um pouquinho O saco da gente Não enche O saco da gente O saco da gente Eles fugiram da gente De novo, mano Tira Tira no carro Tchau Antes você Do que o Pee O Pee O Pee Não merece morrer Toda hora Nossa Quase morreu Eu acho que o Jerry Sozinho consegue matar Os caras ali Nosso jornalista Tira no carro Vamos lá Não erra, maluco Ah, acertou Esse míssel Ele até que é bom Ele tem mais munição Que permite a gente Lutar por mais tempo O meu problema É errar, mano O cara errou o míssel Pra mim Ele perdeu o meu respeito Aê Boa A Natalie Tá tranquila Será que eu acerto Um míssel Na fuça dele Aê Aê Sobrou um carrinho Olha, sobrou um Hot Wheels Ainda Hot Wheels Rodas quentes É, maluco Sem inglês Oi Tome Pai, não Você tem que sair daqui Lloyd As forças de pacificação Estão a caminho Espera um segundo A gente nem sabe Pra onde eles foram General Blake Wood Sabe Ele está esperando por você No aeroporto Rápido Caramba, mano A história tá ficando boa Tem uma recompensa Opa Peraí, não There's bound to be more Tem que haver mais deles Você tem que se preparar Pra sair assim que possível Bom Eu vou encerrar por aqui, galera É, no próximo episódio A gente vai arregaçar esses caras Eu queria zerar o jogo Mas não é o final nunca Até o próximo episódio Fui